Olá, meus queridos irmãos, bons dias, boas tardes, boas noites para todos vocês. Nós estamos na Feira da Fumageira, no bairro Primavera da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. E vamos conferir como é que estão os preços nesse domingão aqui na Feira da Fumageira da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. E temos aqui churrasqueira, todo tipo de churrasqueira. Vocês lembram disso aqui, meus queridos irmãos? Pega-brasa para não estar melando a mão. Para não estar melando a mão, quando for pegar o cavão, já tem a comodidade de pegar o cavão com aquele... Com esse objeto aqui famoso, é o pega-brasa. E temos aqui, ó, os banquinhos lindos. Essa aqui é a área do heraldão. Essa aqui é a... Ó, amigão, tá de conta com esses banquinhos, amigão? Tábua de carne, modelo de peixe. Aqui é a banca, aqui é chutebol. Tábua de tudo. Ó, amigão. Ó, meu amigão, bom dia. Como é que tá o banquinho aqui, amigão? Esse banquinho? Esse banquinho aqui, ó. O rapaz tá ocupado, que o movimento tá bom. É, meu amigo, tá de conta com aquele banquinho ali? Esse aqui? Esse é de 40. 40 reais, é barato. 50 é esse aqui, ó. Esse aqui é 50? E esse menorzinho aqui é quanto, esse quadradinho? 30 reais. 50 reais esse aqui, ó. É, é o senhor que fabrica. Aqui é aqui. Ah, por isso, por isso que o preço é tão bom, né? E esse pilão, tá de quanto pilão? É 20 reais. Pra precisar do tempero, né? 25 reais, essa aqui de alumínio. 25 de alumínio. E essa aqui é a tábua de carne, né, amigão? Esse peixe aqui é a tábua de carne. Tá de quanto essa tábua de carne? 50, qual que é a tábua de carne? É só vim procurar aqui. Como é o nome do amigão? É só vim procurar o seu José. É só vim comprar. E olha o que tem aqui também, ó. Quanto é esse caminhão? Olha o caminhão. Olha o caminhão. Caminhão caçando. Boteiro é 140. 100 reais. É barato, não tem tudo. E a facoa? De quanto é a facoa? Tá de quanto é a facoa, amigo? 30 reais. 30 reais? É feito de cana, né? De facoa, de cota cana. Essa aqui é que nem uma gilete. Beleza, beleza, beleza. Vamos girar, vamos girar. E olha o que tem aqui também, ó. Gene Papo. Só o cheiro. Tá de quanto é o cheiro de papo? Tá de quanto é o cheiro de papo aqui, amigão? Tá de quanto é o cheiro de papo? Um real. É um real a unidade, né? Um real. Um real, um real. E a pinha? A pinha tá cheirosa. A pinha tá cheirosa, viu? Guinére, é Guinére. Você não veio pra feira hoje, mas a pinha aqui tá cheirosa. E esse abacate, de quanto é o nosso abacate? Cilindro abacate? Oito real. E a goiaba? Goiaba vai ser. Procura quem aqui? Procura aqui a banca da Jame. A banca da Jame. É só vir comprar. É, só vir comprar. Vai ser bem atendido? Vai sim. E mercadoria de qualidade. Beleza, beleza. É a família do Zoropo. A família mais forte. Mais forte. Mais forte da região de Alagoas. O negociante mais forte da região de Alagoas. Que não tem pra ninguém. Onde eles trabalham, não tem pra ninguém. Porque é a tradição. Só dá essa família. E essa... Essa uva, tá de quanto? São com a e é 10 reais. É sem semente, não é? Sem semente. E esse mamão? Tá de quanto mamão? O mamão tá bonito. E essa maçã, tá de quanto? Cinco pacote. Cinco. Tem quantas aqui? Cinco maçãs. Sai a um real. E a manga tá cheirosa. A manga tá cheirosa. Tá de quanto essa manga? Dois reais cada. Dois reais cada. Mas que eu faço três, tem um sorinho. É sim. Tem uma ajeitadinha, né? Tem. A uva é dez. Pronto. Quanto a nove, vá? Que eu quero vender? Um é três reais. Faz de outro por cinco. Aqui sai todo tipo de negócio. Quem não fizer negócio aqui... Não faz encanto nenhum. Porque aqui, o preço aqui é show de bola. A mercadoria aqui é de qualidade. E o atendimento também é top de bola. O atendimento é top de bola. A mercadoria é boa dele. A mercadoria é boa aqui. E o preço também é bom. O preço aqui é ótimo. Aqui na banca do galego. Pra vir pra cá. Você gosta do atendimento? É gente boa. Só compra aqui a ilha aí. Então beleza, beleza. É só vir e comprar. Só vir e comprar. É só agradecer. É só vencer, né? É isso aí. E olha o que temos aqui também. Ninhame de primeira... Tá de quanto Ninhame, moral? O Ninhame tá de... Tem um de dez, tem um de outro. Tem um cara? Aí, ó. Esse aqui é... Riu? O cara tá de sete, né? E a macaxeira? A macaxeira tá de... Tem que chegar cedo pra vir comprar a minha casa ali. Porque já tá acabando. Ô, moral. E a batata? Você tem quantos reais? O que é a batata? Cinco reais. Cinco reais. Procura quem aqui, amigão? Procura quem? O Everaldo. É o Everaldo da mandioca, é? Ninhame. É o Everaldo do... Do Ninhame da batata. Beleza, Everaldo? Estou de bola. E vamos girar, vamos girar. E vamos conferindo como é que está a feira da Fulmageiro no bairro Primavera, aqui na nossa cidade de Lapilaca-Lagoa. É mal encontrada! É sempre mal, é sempre mal. Vamos conferir se é movimentado aqui. E o pessoal tá alegre, o pessoal tá alegre. Vamos conferindo o movimento. E a feira não para, a feira não para. Olha quanto amendoim moral. Olha quanto amendoim. Oito reais. Oito. Só tem ele cru também, tem cru. Olha quanto cru? Qualquer um. É oito mais um litro, né? Mas comprando enquanto dá até um chorinho. Tem não. Tem não. É esse mesmo. Procura quem aqui, amigão? Procura quem aqui? Antônio. Antônio. Antônio do amendoim, né? Beleza, Antônio. Daqui a pouco nós passamos pra comprar um litro desse amendoim cru aí. Beleza. Vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, que a feira não para. Vamos olhar o pessoal comprando. Nós não comprando, mas nós olhamos. Isso aqui é amolador, é federal? Amolador, faga. Amolador, 10 reais, 10, 10. 10 reais? 10 reais. Mas é barato demais. Olha aí pessoal, se vocês quiserem comprar um amolador para não estar metendo a faca em uma pedra. Em vez de amolar cegar, é vir comprar aqui um amolador. Procura quem aqui, amigão? Procura quem aqui? Cal. Procura o cal. Cal do amolador. Cal do amolador. Faca de 10 e amolador de 10. Faca de 10 e amolador de 10. É barato, é barato, é barato, é barato. Vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar. Vamos girar que a feira não para, a feira não para. E olha aqui, temos aqui a melancia. A melancia está bonita. Oh, grande, está de conta a talhada aqui, grande? Está de conta aqui a talhada, grande? Bom dia. 3 reais a talhada. 3 reais a talhada? 3 reais. Mais rapaz. E a banda 5, melancia 10. E é? Procura quem? Procura quem aqui? Procura aí, doge da melancia. É o doge da melancia, com ele não tem agonia. Legal, filho. Beleza, doge. A mercadoria está bonita. 3 reais a talhada da melancia. Só na feira livre da formageira da nossa linda cidade de Iarapiraca, Lagos, aqui. Nós vamos achar uma variedade. Uma variedade dessa. Bom dia, bom dia. Está de conta a laranja, amorão? Está de conta a laranja? 5 reais. 5 reais. E esse maracujá? 5 reais. 5. O maracujá está cheiroso, viu? Se você estiver nervoso e quiser se acalmar, aqui tem maracujá, viu? Procura quem aqui, moça? É tinho das verduras e frutos, né? Beleza aí. Boas vendas para vocês. Vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar. Vamos girar, vamos olhar, vamos conferir. Vamos conferir os preços da mercadoria. Está de conta o tomate? 2 reais o pacotinho. 2 reais, é? Qualquer pacotinho. E levando 3, tem um churinho, tem um ajeitadinho. Levando 3, faz 7 reais. 3 reais faz 7. Rapaz, só que já viu que desconto bom. Você só vai encontrar um desconto maravilhoso assim, só na feira da formageira. O pacote é 2 e levando 3, ele faz 7. Será que o rapaz é gente boa? E essa uva aqui é de quanto grande? A uva é 8. 8. Levando 2 quilos, você faz 17, faz? Faz 15, 2 quilos. Faz, faz 15, tem um ajeitadinho, né? É. Beleza aí, guerreiro. E esse mamão, dá de quanto mamão? É 7 quilos. 7. 3 quilos você faz 25, não faz? Não, 48. E é? Beleza aí, meu querido. Boas vendas aí, viu? Valeu, cara. Valeu. E essa laranja, dá de quanto é laranja? Laranja é 5, 6. A laranja está bonita. A laranja está bonita. 6 por 5, não sai nem a 1 real. Aí procura quem aqui, amigão? Meu nome do amigão. Bateão ali, ó. Bateão. Bom, amigão Bateão ali, ó. Bateão das frutas e verduras. É, da fé. É o homem. Aqui são os homens que tem um desconto. O desconto aqui é bom demais, pra vocês verem. Se você comprar 5 mangas, a manga é 2 reais. 5 mangas, ele faz 12. Onde é que você vai achar um desconto melhor do que esse aqui? Só na feira da fumageira do boy primavera da nossa linda cidade de Arapiraca, Lagosuco. Boas vendas aí, guerreiro. Boa sorte aí. É isso aí, meus queridos. É a feira livre. É a alegria. Não adianta você vir pra feira livre com um cara feio, não. Porque aqui você só vai encontrar peço bom, vai encontrar alegria, vai encontrar mercadoria de primeira qualidade. E de todo tipo tem gente. Tem gente mal-humorada e tem... Mas aí 99% da população, principalmente dos camelôs, são pessoas que atendem bem, tratam bem a pessoa. Ô, moral, quanto é a banana aqui, moral? 6 a palma aí. 6 reais a palma? Ah, rapaz, vai parar tudo demais. E essa é a barca cheia de coisa aqui, moral? 4 real. 4 real. Procura quem aqui? Manuel. Manuel da Banana. Isso aí, beleza, beleza. Olha o flamenguista aí, olha o flamenguista. É do aí, é do aí. Primeira. Vamos dar uma olhadinha na loja do homem aqui. Vamos dar uma olhadinha na loja do homem. E o feijão carioca do senhor, tá de conta aqui, amigo? Tem, tá 7 reais. 7 reais o quilo. É. Comprando em quantidade, o senhor tem um ajeitadinho? Ah, dá um de chorão. Tem um chorinho, tem um chorinho, né? Chorinho. E a farinha Mata Limpa, tem aí? Mata Limpa 5 reais. Qual era? Aqui, olha. 5 reais o quilo, dá. Uma carninha assada e uma cervejinha gelada. Pra quem gosta, é bom, né? É bom. Beleza aí, meu patrão. Boas vidas aí, viu? Obrigado. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Vamos girar. Vamos girar, vamos girar. E se você quiser... Quiser pegar um frete, comprar muita mercadoria, pegue. É só, aqui é com os carrinhos aqui, ó. E o pessoal aqui tá disposto pra trabalhar, né, Guerreiro? Ah, sim. Pra levar o sustento pra casa, sem fazer nada... Nada aqui errado, né, Guerreiro? Não é legal. Aí um fretezinho aqui, daqui até, vamos dizer, o posto Zé Piveto. Você cobra quanto? 15 e quanto. 15 e quanto? É barato demais. Mas até gente não dá ainda. É só vir procurar quem? Como é o nome do amigão? Meu nome é Jair. Procurar o Jair, quanto fizeram uma compra boa, pega o carrinho dele aqui e loca e paga um frecinho baratinho. Precinho baratinho. Preço de bolacha quebrada. Não é isso? Vamos lá. Boa sorte, Guerreiro. E vamos girar, e vamos girar, vamos girar, vamos girar. Aí, mestre Guigui, não veio pra feira hoje, perdeu o movimento. Porque hoje tá show de bola, o movimento tá topado. Feira da Fumageira, o desafio tem uma feira nas imediações pra derrubar a Feira da Fumageira. Show de bola, mano. Aqui é moral, aqui é moral. Tá de quanto a maçã, patroa? É 8 por 10. 8 por 10, é, 8 por 10. Tá maçã bonita. E a banana? A banana é 8. 8 reais. Mas comprando duas duas, faz 15, né? Tem um chorinho. O kiwi é 4 reais. E esse maracujá cheiroso, tá de quanto maracujá? 8 reais em maracujá. Você tem o você de cimento aí, tem? Tem. Tá de quanto? 12 reais. 12 reais. É, mas é barato. E essa aqui, tá de quanto essa? Qualquer uma é 12. Qualquer uma é 12, é? Pois tá. Aí procura quem aqui? Raquel. Raquel, procura Raquel, é? A maçã já tinha que pagar ela. Beleza, beleza, beleza. Procura Raquel, que o preço dela é que nem mel. E vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar pra nós, pra nós, cobrir os preços. Vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar. Bejú, bejú de primeira qualidade, eu tava com essa banca de bejú, que era do outro lado quando a feira não tinha mudado ainda, mas agora eu encontrei meu parceiro, meu parceiro do bejú. Bom dia, amigão. Tá de quanto bejú, amigão? 4 reais, amigão. 4 reais o bejú e o bolo barra branca. Esse aqui é o pé de moleque, né? O pé de moleque tá cheiroso, tá cheiroso. E cadê a tapioca? Cadê a tapioca? Não dá tempo, não dá vencimento não, pessoal. Olha a fila. Olha a fila, esperando pela tapioca. Ô, amigão, tá de quanto é a tapioca mesmo? 3 reais, né? Pronto, beleza. Olha aqui, tem essa. Bejú de 4 reais, tapioca de 3, barra branca de 4, pé de moleque de 4, só aqui na feira. Beleza, meus queridos amigos, é show de bola, é show de bola, é show de bola, é show de bola. E vamos girar, vamos girar. Vamos girar que a feira não para, a feira não para. E o povo comprando, viu? E o povo comprando. Onde é que você vai encontrar uma variedade de as opções que nem numa feira livre? Você vai comprar no supermercado, só tem aquilo e aquele preço. E ainda vai ter que passar por os caixas eletrônicos, que é terrível. Enfrenta a fila, enfrenta a fila em caixa, pelos caixas, para poder pagar duas horas, para poder pagar uma compra de 50 reais. E fica enganchar duas, três horas dentro do supermercado. E na feira livre, na feira livre você comprou, pagou, é um minuto, vai-se embora. É show de bola, é só elogio para as feiras livres, no modo geral. Principalmente na feira da formageira, aqui da nossa linda cidade de Irapiraca-Lagoza. E aqui você compra a carne, você compra a carne aqui e já vai serradinho, ó. Comprou a carne, já vai serradinho, né moral? Tá de quanto a costela, moral? 20 reais o quilo da costela. Pô, Guerreiro, e a paração, você tem a paração aí, tem? Pode, 60. Ocupado, o movimento aqui é assim. Como vocês verem aí, ó. Cinco, seis pessoas esperando. Quanto é a paração aí, Guerreiro? 40. 40 reais a paração. O movimento aqui é show de bola. Vocês verem. É o pessoal querendo comprar, mas tem que passar pela fila. E olha que tem aqui, dezenas e dezenas de... De banca de carne, ó. Dos dois lados. Dos dois lados tem dezenas e dezenas de banca de carne. E onde você chegar tem filha. Pense, brinca com a feira dessa. A feira é show de bola. Eu particularmente, no meu modo de ver, eu tranquilamente, eu acho que a feira da formageira derruba. A feira de... De segunda-feira derrapiraca derruba tranquilamente. Tranquilamente. A feira lá é mais ampla, mais grande, tem mais variedades. Mas no que se refere à alimentação, a feira da formageira ganha e ganha de lapada. Opa, você está de quanto? Está de quanto? Um é quatro, um é dez. Um é quatro, um é dez, montagem. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho da amizade. Me reconheceu, foi? Sem vontade, eu conheço. O bom é esse direito de trabalho. É, beleza, beleza. É o preço da fama, né? E o pessoal comprando. O pessoal comprando. Um é quatro, três é dez. Tem um ajeitadinho. Só na feira livre. Só na feira livre você vai encontrar assim, ó. É um monte. É um monte. E o pessoal comprando. O preço do homem é bom, né, patroa? O preço é bom. E o atendimento dele é bom também. O atendimento dele é bom. Só elogios, né? Beleza, beleza, beleza. Vamos girar. Vem pra loja, vem pra loja. Aqui, aqui. Da Randa das Frutas. De frente ao Banco de Santander. Da Randa. Todos os dias aonde você trabalha? De frente ao Banco de Santander. De frente lá. De frente. Lá todo dia tem fruta. Vai ser bem atendido. É novinha. Coisa boa, bem atendido. Só não vem pra xixar. É só chegar e comprar. É isso aí. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Vamos girar porque a feira, a feira não para, a feira não para. Lençó. Tem lençó. Lençó. Se tiver com fio, olha aqui. E a feira não para. E olha o que tem aqui. Jogo de mantimento também. Aqui você encontra na feira. Olha como a gente. Ô moral, tá de quanto aqui no jogo de mantimento? Tá de quanto? Vinte. Vinte reais. Só quantas peças? Oito. Oito peças por vinte reais. Procura quem aqui? Como é o nome do amigão? Cícero. Só chegar e procurar o Cícero. E vir comprar oito mantimento por vinte reais. É brincadeira. Rapaz. É show de bola. Show de bola. Boas vidas, Cícero. É isso aí, pessoal. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. E aqui também tem salame. Ó salame. Todo tipo. De vinte reais eu tenho. Vamos mostrar. Metade é dez. Tem de quinze. Tem de vinte. Salame de quinze e de vinte. Mas que eu vou pôr de enquanto dá até um chorinho, velho. Que eu vou pôr de enquanto dá até um chorinho. Tem. Tem um ajeitadinho. Sai de dezoito. Sai de dezoito. Tem um ajeitadinho. Aqui é bom. Ih, a feira não para. A feira não para. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. E aqui também tem cuenta. Sai de quanto é cuenta aqui, amigão? Hoje um é dois, de três é cinco. Tem um ajeitadinho, né? Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Comprando um é dois. Comprando três é cinco. Tem um ajeitadinho. Aqui é show de bola. Show de bola. E temos aqui bijuterias, ó. Todo tipo de bijuteria, pulseira. Se você quiser se embelezar, é aqui, ó. Brinquedo. Avião. Tem por ser, tá? Olha aqui a sua loja. A sua loja aqui é sortida, né, amigão? E essas voltas aqui, tem a partir de quanto? Dez de quiso. Dez de quiso, todo preço. E essa aqui é de cor caricuri, hein? Parece, né? É a rosara. É a rosara de madeira, né? É isso. E é? É o anel. E é anel de coco. Tá de quanto, anel? Aí procura aqui, amigão. Procura quem aqui, com o nome do senhor? Cícero. É o Cícero. Cícero da bijuteria. Cícero da bijuteria, né? É isso aí. É só vir e comprar. Sem pechinchar. É. Beleza, boas-vindas. É o Cícero da bijuteria. São os personagens folclóricos que nós achamos nas feiras livres, por onde quer que nós passamos. Nós vamos achar algum personagem folclórico que sempre tenha. E vamos girar, vamos girar. E girar. E aqui também tem, ó, pomada. Tá de quanto a pomada, amigão? Pomada tem a partir de 5, abençoada, aqui, viu? A partir de 5 reais? A partir de 5 reais. Lá de Paulo Afonso, na Bahia. Pomada negra, pomada Papaíba, carneiro, viu? Pra dois, pomada, coluna, massagem. Dois tipos de dois, viu? Tem aqui, a partir de 5 reais. Se o caba levar uma pancada, passando ela... Passa na hora, viu? E é? Pocada, massagem, ferimento. Aí é 5 reais, é? 5 reais, rapaz, 5 reais. Dá um dia mesmo, da Bahia, é? É de Paulo Afonso, da Bahia, viu? Paulo Afonso, Bahia. Procura quem aqui, amigão? Procura Carlinho de Salvador. Carlinho de Salvador. Carlinho de Salvador. Rapaz, 5 reais. 5 reais, foi dia, guerreiro. Você, pelo favor, jogador. 5 reais, rapaz. 5 reais. 5 reais, já tá curando a dor, já tá acabando, né? Já está curando a dor, graças a Deus. Primeiramente, a saúde da gente, né? Depois de Deus. O senhor é flamenguista? Sou flamenguista. Comando da Bahia, mas sou flamenguista. Muito bem, muito bem. Boas vezes aí pra vocês. Obrigado, boa sorte. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. E temos aqui, ó, macaxeira. Macaxeira tá bonita. Faz de conta a macaxeira, patroa. Ó, eu puxei aí, pegando mais de macaxeira. Faz de conta a macaxeira? 3 a 10. 3 a 10. 3 a 10, ó. Ó, menino, hein? O senhor tá imorulhinho. E essa menacia de conta a menacia? É 20, fechada e a pedaça é 10. A pedaça é 10, a talhada é 10, ó. E o genipapo? De conta o genipapo? 3 a 5 genipapo. 3 a 5. Aqui é barato, aqui é barato. Aqui é barato. Vamos girar, vamos girar. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Nós temos aqui também, chaco de primeira qualidade. Pô, amigão, tá de conta o chaco aqui, amigão? Senhor. Tá de conta o chaco? 38. 38. É. As duas filhas. E é? E a calabresa aqui é de quanto? 20 agora, 20 reais. 20 reais. Mas a companhia de conta dá até um chorinho. Já beijava, já beijava, já dá descontado. Tem um ajeitadinho. Já estou descontado, já pode dar descontado. Preço total, pra batida e ponta virada, é? Aí procura aqui, amigão. Vai mesmo aqui. E ali é a figa do alemão, é? É, figa do alemão. Vamos dar uma olhadinha. Tá, mano. De boa, de boa. Figa alemão, de boa. Tá de conta o figa alemão? 15 reais, é barato demais. Vocês estão lembrados aí, pessoal? De figa do alemão, 15 reais um quilo, é barato demais. Isso aqui é o bacon, né? É. Salado, não é? Tá de quanto quilo? 20. 20. Beleza, beleza. Você deixa os dois. E a feira não para, a feira não para. A feira não para. A feira não para. É isso aí, meus parceiros. Essa é a feira da Fulmageira, da nossa linda cidade de Arapiraca. Não vai dar para mostrar a feira toda, porque a feira é grande. Se eu for mostrar para vocês a feira toda da Fulmageira, vai ser no mínimo aí, no mínimo, por baixo aí um vídeo de uma hora. Aí vocês não vão ter essa paciência toda de assistir o vídeo de uma hora. Então, vou mostrar aqui só essa pequena parte da feira e indicar para vocês quando precisarem de alguma coisa, de comprar, fazer, comprar algum apanho que se refere à alimentação. E vários outros itens, já sabem que aqui na feira da Fulmageira é só elogios. Só elogios. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Eu vou ficar por aqui, agradeço a todos vocês, para que eles tenham mais... Esse pequeno vídeo eu segui todos, meus queridos irmãos. E vou até a base para todos vocês. Estou indo embora porque é hora de ir para a igreja, meus queridos. Louvar o Senhor pelas bênçãos que Ele tem, meu amado, sobre a minha vida. E a Feira Livre é assim, a Feira Livre é assim, show de bola. Outro abraço para todos vocês, meus queridos irmãos. E fiquem todos com Deus. Apare o Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Vídeo todos os dias. Amanhã tem mais vídeo. Todos os dias tem vídeo agora. Outro abraço. Fiquem todos com Deus. Apare o Senhor Jesus. E tchau.